Não são muitos jogadores que podem dizer que destruíram Real Madrid e Barcelona durante a carreira, mas o Everton, esse sim, pode dizer isso e contar com orgulho. Revelado pelo Corinthians, ele brilhou no mundo todo e depois acabou trocando o timão pelo Palmeiras, jogador de seleção brasileira que enfrentou concorrência com o nome de pesos, viu, para vestir amarelinha. Mas afinal, por onde anda o Everton? Ele se aposentou ou ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, faz o seguinte, se inscreve agora mesmo para você apoiar o nosso trabalho e assim, claro, você recebe mais vídeos como esse, beleza? O Everton Henrique de Souza, mais conhecido como Everton, nasceu em São Paulo, em junho de 1981. A carreira do jogador começou em 1999, quando ele se destacou pelo Corinthians na Copa São Paulo e com os sete gols marcados no torneio, o título conquistado, ele foi então alçado ao time principal, tendo disputado 77 partidas e marcado 22 gols. Além da Copinha, o Everton foi bicampeão brasileiro em 1998 e 1999, foi bicampeão paulista em 1999 e 2001 e também foi campeão mundial pelo timão em 2000. O sucesso no Corinthians, é claro, então o levou ao poderoso Borussia Dortmund da Alemanha. Em terras germânicas, o Everton brilhou e foi decisivo na conquista da Bundesliga 2001-2002. No total, o atacante disputou 154 partidas e marcou 54 gols pelo time alemão. O próximo passo da carreira aconteceu então na Espanha, no Zaragoza. Pelo time espanhol, o jogador disputou 124 jogos e marcou 54 gols, tendo sido o artilheiro da equipe no vice-campeonato da Copa do Rei em 2005-2006. Com oito gols e no mesmo ano, sendo eleito o melhor sul-americano do campeonato espanhol. Após passagens rápidas pelo Stuttgart da Alemanha, onde fez um gol em 18 jogos, e pelo espanhol da Espanha, tendo marcado um gol em oito partidas, o Everton então retornou ao Zaragoza. E mais uma vez ele brilhou, sendo o grande destaque do retorno da equipe à primeira divisão espanhola. Nesse campeonato, o atacante marcou 28 gols em 37 jogos, uma média impressionante de quase um gol por jogo. É, meu amigo, o Zaragoza, inclusive, foi o momento da carreira em que Everton, na sua primeira passagem, eliminou Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona da Copa do Rei. Infelizmente, eles não ficaram com o título, sendo derrotados na final, pelo também surpreendente da temporada, o espanhol. Em 2010, o Everton retornou ao Brasil para defender o Palmeiras. No Verdão, o jogador fez 9 gols em 39 exibições. O atacante também defendeu o Terec da Rússia e o Al-Ali do Catar, e o América Mineiro. No dia 13 de janeiro de 2014, o atacante fechou um contrato com o Atlético Sorocaba para defender o time do interior no Campeonato Paulista de 2014. Depois de uma passagem curta pelo Atlético, o Everton resolveu pendurar as chuteiras. E hoje ele se mantém afastado do futebol, sem nenhuma pretensão de voltar e se envolver com o mudo da bola. Acompanha de longe, pouco vai ao estádio e quase não fala de futebol em seu círculo de amizade. Palavras do próprio Everton. Ele toca uma construtora com o pai na cidade de Goiânia e está tendo muito sucesso no ramo da construção civil. Grande craque que chamou a atenção por onde passou pelo seu futebol, ele infelizmente não teve tantas chances na seleção por enfrentar a concorrência de nomes de peso no ataque, como Ronaldo e até mesmo Romário. Mas e você? Se lembra do atacante? Ele teria vaga no seu time? Teria vaga na seleção hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui e você já sabe. A gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau. Tchau.